For Ever Questões de amor no coração não tem, não tem tradução Entenda o meu olhar Feliz, ele dirá No mundo inteiro, em qualquer lugar o meu amor será Seu For Ever For Ever É para sempre Viver junto a você As questões de amor no coração não tem, não tem tradução Entenda o meu olhar Feliz, ele dirá No mundo inteiro, em qualquer lugar o meu amor será Seu For Ever Entenda o meu olhar Feliz, ele dirá No mundo inteiro, em qualquer lugar o meu amor será Seu For Ever E aí E aí E aí E aí E aí